Hoje eu vou receber um bom cliente, o Roy, que vai trazer um dragster para a oficina. O carro é todo vermelho e ele quer fazer uma coisa diferente. E aí, Roy, qual é a ideia? Eu quero pintar ele de vermelho maçã do amor com branco perolado e um pouco de preto. Vai ficar bem louco. Roy pilota há anos. Ele e o irmão já tiveram todo tipo de carro. Eu vi as fotos antigas na oficina dele e deve ter umas de 30, 40 anos atrás. O Roy e o irmão dele competem e fazem isso por gosto. É emocionante, é um teste de virilidade, de habilidade mecânica, de direção. Essa é a ideia das corridas de arrancada, toda essa adrenalina. Quanto tempo tem essa pintura? Uns 10 anos. Sério mesmo? Sério. 10 anos? É. Está perfeita para 10 anos, Roy. E num carro de corrida. Ele já tem uma ideia em mente. É muito bom trabalhar com o Roy. Eu estou bem ansioso para saber o que ele pensou em mudar no carro e fazer uma pintura bem bonita. Eu não quero chamas nem caveiras, só um visual limpo. Aham. Com umas listras definidas. E pinta Fisher Brothers de novo. Tá bom. Sem chamas nem caveiras? Não, senhor. Não. Tem certeza? A gente está com o dragster do Roy aqui na oficina. O primeiro passo é começar a desmontar a carroceria e preparar tudo. Legal. Não tem nenhum amassadinho aí, nem nada? Não, tem perfeito estado. Legal, cara. Que ótimo. A gente vai dar uma preparada na superfície e começar a aplicar a cor. O Brian é um dos novatos da oficina e ele é super talentoso. Ele estava trabalhando como auxiliar de pintura, mas foi promovido para funileiro. E ele trabalha muito bem. É. Olha só. Ele vai ser ótimo para me ajudar. Eu já preparei o primeiro gráfico para o dragster do Roy. A gente vai mudar um pouco o esquema de cores. Ia ser vermelho, branco e preto. Mas o Roy passou aqui. Qual cor você vai usar primeiro, Joe? A gente vai começar com o vermelho. Ele me enviou vários designs diferentes. Caramba. São bonitos. Parece que tem uns 20. O amigo dele, o Eddie, fez uns modelos bem legais. Esse aqui ia ficar muito legal, Joe. Realmente. Não é? E acredite ou não, ele mudou de ideia. No começo ele queria vermelho, agora o cara quer roxo. Eu vou ter que pensar numa nova combinação. Então vai ser roxo por cima. Olha, tem prata também. Um contorno prata, olha só. Fica muito louco, hein? Tá vendo? Ninguém tem nada igual. Não. Você não acha? O que você acha? Eu tenho que começar, viu, cara? Estou começando a mudar de ideia. Agora a gente vai ter que desmontar tudo isso aqui, colocar na cabine com cuidado e deixar tudo pronto para começar a pintura. Eu já estou indo. Vou deixar você trabalhar. Beleza, mas não muda mais de ideia, Roy. Chega disso, falou? Não muda de ideia antes de voltar, Roy. Esse é o último painel do dragster do Roy. Agora que a gente já põe todas as cores e os detalhes, está na hora de pintar o nome dele. Eu vou usar esse papel como base, que na verdade é transfer tape. Eu gosto de usar porque é transparente. Então, se o trabalho tiver várias camadas, já dá para ver como vai ficar. Eu basicamente uso como modelo. Primeiro eu desenho tudo a lápis, no olho mesmo, e quando eu fico satisfeito com a escala, eu corto. Daí eu colo no painel e começo a pintura. Esse foi o primeiro stencil. Eu comecei com prata. Agora eu vou adicionar realces de sombras e depois disso, eu vou tirar os adesivos e fazer um contorno à mão. Está tudo pronto. Vou tirar isso aqui. Agora está na hora de começar os últimos detalhes para o acabamento. Eu terminei as letras com prata e preto e também com roxo, que combina com o resto do carro. Acho que o Roy vai curtir. O dragster do Roy está finalmente pintado. A gente mudou um pouco o design. Eu quero só ver. Ele queria usar algum tipo de verde. A gente criou uma combinação bem legal. Está fazendo o que aí? Tudo bem? E aí, cara? Está de boa aqui, Roy. Hoje vai ser a primeira vez que ele vê o produto final. O que foi? Eu vim ver o meu carro. Quem te disse que está pronto? Eu quero ver a tal cor que você inventou para saber se vai ficar... Dá para ver que você está nervoso. Ficou bom? Ficou ótimo. Vem comigo. Vamos ver essa belezinha. O sol está bom hoje, hein? Olha ele aí, cara. Está vindo. Uau! Olha que transformação. Eu achei que ficou incrível. As cores combinam muito bem. Eu adorei as cores, cara. O azul esverdeado é o que dá destaque. Quando a gente trouxe o carro para o sol, ele curtiu bastante. Está bem legal, hein? Muito legal, cara. Todo esse brilho vai cegar a competição. Eu estou muito feliz, muito satisfeito. Ele é bem brilhante. Deixou o carro até mais doido. Ah, eu também acho. É, por causa das linhas. Deu bastante trabalho, mas vale a pena quando o cliente... Fica satisfeito de verdade. Agora só está faltando um motor, Roy. A gente cuida disso, Joe. Você já tem um motor? Já. E vai direto para a pista? Na boa, eu achei que ficou muito louco. Estou ansioso para testar. Ah, cara. E eu para ver ele na pista. Bom, eu não sei como explicar. Eu adorei. Eu estou vendo uma pista. Ai, cara. Hoje é um dia especial. A gente veio ao Alamo City Motorplex em San Antônio para conferir o dragster do Roy. Eu quero só ver o que o Roy vai fazer. Acho que ele vai dar um show. Ele está sempre dando um show. Pode crer. Caramba, olha ele ali. Aposto que o ronco é bem louco. É? Esse é um carro de primeira. A gente quer ver tudo. Roy é ótimo ver esse carro na luz do sol, cara. Ele ocupava metade da oficina, Roy. Cara, está muito foda. Com certeza. O Roy tem esse carro faz algum tempo, mas está sempre melhorando o motor, colocando coisas novas. Ele usou um bloco grande impressionante. E hoje a gente vai fazer uns testes, ver como ele se sai. Vai ser uma corrida simples de 200 metros. É só para fazer uns ajustes. É o segundo carro que a gente faz para o Roy. E a gente não viu nenhum dos dois correndo. Tudo depende das condições da pista. Hoje está meio fresco, mas tem sol. Então o asfalto vai esquentar, o que pode ser ótimo para o carro. A gente vai passar pela água para dar uma esquentada. Queimar um pouco os pneus, depois posicionar o carro. Daí eles vão acionar as luzes e eu mando ver. O importante hoje é saber o que está acontecendo e quando. Depois de queimar o pneu, ele foi até a largada. A gente tapou os ouvidos e de repente ele nem estava mais lá. Ele acelerou. Parecia que tinha um foguete preso na traseira do carro. Eu nunca vi nada igual. A gente nem ouvia, a gente só sentia. Dava para sentir o ronco no peito. Foi tipo assim, meu Deus. É legal ver o nosso trabalho pronto, mas de verdade, depois que ele dispara, a gente até esquece da pintura.